Jaxi Japa Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Por vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora tá querendo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Não, 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 não A cara vem quebrar a minha cama de novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Volvendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ame o quê? Quebrou a câmera para a minha cama de novo Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo P vorne Vou te emocionar gravando tudo Essa sala Life do Begum Live 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 do Begum Live